A santa paz de Deus com todos. Deus abençoe você e sua família. Um bom vídeo a todos. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 2, Cântico de Ana. Então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor, meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da sua boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e por ele são todas as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Até a estéreo teve sete filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó desde o esterco, exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus anjos guardará, porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas. Porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi se arramar à sua casa, porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Amém. Irmãos, eu tento, de todas as formas, trazer assuntos aqui interessantes para a Irmãidade, para a gente estar interagindo, falando das coisas de Deus. Então, assim, quando eu trago algum assunto relacionado à CCB, entre a Irmãidade e tal, ao invés de ter resultado positivo, está tendo bastante resultado negativo, infelizmente. Tem muita discussão, tem gente que está pronto para brigar nos comentários. A minha intenção no canal não é trazer nada para que seja debatido, discutido, que seja brigado, da forma que vem ocorrendo com alguns. Eu sei que os que brigam não são os inscritos do canal. Porque os inscritos do canal, eu conheço, são sempre os mesmos que estão elogiando, estão falando que estão gostando, dão opiniões. E as opiniões são muito importantes para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Então, eu não quero aqui, todos os vídeos, trazer uma polêmica. Eu não quero falar de ministério, não quero falar de ninguém. Porquanto, a obra de Deus é santa. Quando tem alguma coisa assim que há um desacordo, não provém de Deus. Quando há um desacordo, com certeza, é o inimigo querendo atrapalhar, querendo gerar uma confusão para colocar defeito na obra. Então, quando se trata em algum assunto, alguma coisa em que provém de Deus, não há defeito nenhum. Quando alguma coisa não vai bem, culpado é o próprio homem. Você pode procurar a fundo algum assunto que, em relação ao CCB, que ali gerou uma polêmica, quando você vai ver, tem a mão do homem. Porque o homem não é perfeito. O homem é errante demais. Então, esses últimos dias aí, nós vimos grandemente o povo se levantando de diversas formas, com diversos assuntos, que acabam manchando a imagem da CCB. Eu não estou aqui para defender ancião, defender ministério, nada. Estou falando da obra de Deus, o movimento de Deus em nosso meio. Então, o que deve prevalecer entre nós não é o feito do homem, mas, e sim, o operar de Deus. Tenho visto bastante maravilha, vários testemunhos que eu vi, várias coisas que eu vivenciei nessa pandemia, que eu vi que foi o operar de Deus. Deus falou que ia estar conosco nessa pandemia e nos abençoou grandemente. Então, é isso que conta, o operar de Deus, não os feitos. Entendeu? Tem gente que fica de canal em canal, prejudicando, levando alguns comentários para falar mal, falar mal da CCB, tudo que é meu canal. Eu já estou até pensando em mudar o nome do canal, porque como está CCB nos Oficial, até então a congregação não tinha canal, coloquei CCB nos Oficial, mas eu sofro também uma perseguição por conta disso, né? Então, quer dizer, ficou um canal, sem querer, ficou um canal denominacional. Mas eu quero que esse meu canal seja um canal com variedades, né? Eu sou um servo de Deus, sou músico, tenho minha família, todos nós servimos. Eu e minha casa servimos a Deus. Então, eu quero trazer para vocês vários acontecimentos, assim, que a gente costuma compartilhar. Por exemplo, agora eu estou trazendo fotos de congregação, eu trago índios tocados em vários instrumentos, né? Minha família, meus filhos são músicos, minha filha é músico, minha filha é organista. Então, eu tenho muita coisa para trazer para vocês, mas eu não quero gerar discussão em assuntos relacionados à CCB. Tipo assim, agora ficou complicado vocês entenderem, mas eu não quero, assim, ó, aconteceu isso na CCB, para gerar uma polêmica muito grande. Porque eu vi que isso aí é uma coisa que tem um grande número de pessoas esperando para vir com suas críticas. Tem gente que já está com o assunto pronto já, para vir e colar nos comentários, falando uma cartilha, né? Falando mal de diversas coisas da CCB. Como eu falei, se tem alguma falha, não é de Deus, a falha é do homem. Então, nós devemos tomar muito cuidado para a gente não falar mal da obra de Deus. Se alguém errar, aquela pessoa é responsável pelos seus erros. Então, se alguém levantar contra a graça, levantar contra a obra de Deus, a pessoa sabe a consequência que pode ter. Geralmente, quem se levanta contra alguma coisa relacionada à CCB é um ex-membro, alguém que se revoltou por alguma coisa. Só sai da congregação se a pessoa sair fora da doutrina ou alguma coisa. Eu desconheço alguém que saiu da congregação porque, ah, não, não quero mais, não gostei. Geralmente, ela teve algum conflito com o ministério, ela saiu. Daí, o que acontece? Quando ela está fora da CCB, ela começa a discutir, né? Começa a levantar contra, procurar alguma satisfação, entendeu? Colocar um contra o outro. Isso, para nós que estamos na congregação, não é bom, né? Olha, eu sou também um youtuber, né? Eu trago aqui conteúdos para vocês porque eu tenho um canal, né? Então, o que eu acho bom eu trago. Então, eu também assisto, eu vejo alguns vídeos de alguns outros canais que, às vezes, eles são contrários do meu canal. Eu vejo alguma coisa porque uma vez falaram que tinha um canal falando do meu canal, aí eu fui lá procurar saber. Eu não vou criticar quem levanta assuntos, assim, para discussão, porque eu sei que cada um tem sua opinião, né? Nem todas as opiniões são iguais a nós e eu respeito todas as opiniões, né? Então, tem alguém que tem opinião diferente, tudo bem, né? Agora, algumas acusações sérias, algumas críticas, algumas coisas que entristecem a gente, isso aí não é bom a gente ver, né? E nós que estamos procurando a cada dia nos consagrar, servir a Deus melhor, não é bom a gente ficar em canais que ficam só procurando falhas, só procurando defeito, só criticando a obra de Deus e exclusivo a CCB. Então, tem muitos canais que, hoje em dia, nessa pandemia, então, explodiu de canais para falar mal, né? Estão esperando uma brecha para pegar e levantar alguma coisa, alguma questão sobre a CCB. Para nós que servimos a Deus na congregação e nosso intuito é entrar no céu, não cabe a nós debate nenhum relacionado ao que esse fez ou o que aquele fez, porque nós seguimos um só, é Jesus Cristo, nosso modelo é Jesus Cristo, não é ancião, não é cooperador, não é irmão A, não é irmão B, nada. Nós devemos nos firmar em Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade é a vida. Se nós for olhar pelo homem, por, ah, que ele fez isso, que ele fez aquilo, ah, eu acho que isso está errado, é sério isso que está errado, nós vamos nos desanimar, porque nós vamos estar confiando no homem. Nós não devemos confiar no homem, devemos confiar apenas em Deus. Então, é isso que eu queria desabafar para vocês, que meu canal vai sofrer algumas alterações para melhor, vai ser um vídeo múltiplo, né? Estou trazendo para vocês leitura bíblica, que isso não tem como discutir, né? Eu trago uma leitura bíblica, eu li a bíblia, todo mundo tem sua bíblia, eu falo para vocês acompanharem a leitura, eu trago um hino para vocês cantarem junto, para tocar junto, né? Eu trago algum assunto, assim, que coisa sadia. Eu não vou trazer no meu canal debate de coisas da congregação, nem que haja alguma coisa que eu veja que ali está errado, né? Eu sei que vai ser o homem. Quem errar, né, sofre pelas consequências do seu próprio erro, né? Então, tem várias coisas. Se for para me pegar, levantar uma questão no meu canal, nossa, se eu pôr esse canal, se eu pôr no canal o vídeo falando de tal pessoa, falando de tal acontecimento, o vídeo vai bombar, né? Aí eu vou estar sendo cúmplice de uma discussão, né? E isso não é bom. Já tem acontecido alguns vídeos, né, meu, que aconteceu isso aí. Aí eu até me senti culpado por levantar alguma questão, né? Mas não vai acontecer mais, né? Então, quem é servo de Deus, quem é da congregação que gosta de servir a Deus, segue os princípios, segue a doutrina, sabe do que eu estou falando e eu tenho certeza que esse canal é para alegrar a sua alma, não para os comentários entristecerem. Se for o caso de algum vídeo ficar muito debate, muita coisa, alguém querer levantar sempre alguma coisa contra, nesse vídeo, por exemplo, não custa nada eu desativar os comentários, né? Mas eu não quero fazer isso porque esse canal aqui, ele é sustentado por vocês. Se vocês não assistirem meus vídeos, para que eu vou colocar vídeo no YouTube, né? Então eu quero alegrar vocês todos os dias com hinos, com cânticos, com mensagem bíblica, é coisa que vai alegrar o seu coração. Porque de coisa ruim está cheio, na internet está cheio. Tem bastante canal aqui para mim, eu vou dizer para vocês, é lixo, né? É lixo, canal que não tem proveito nenhum, só vem entristecer você, para mim o canal é lixo. Então eu quero aqui reunir meus irmãos em Cristo Jesus, os irmãos que têm prazer em servir a Deus, servir a Deus. Não aqueles que ficam debatendo assuntos que nem convêm, nem cabem a nós, que nós não resolvemos nada, né? Então quando tem a mão do homem, ele mesmo é responsável pelas consequências do que ele está fazendo, do que ele está falando, do que ele está agindo, tá certo? Então é isso aí, algumas mudanças do meu canal é para melhor, é para alegria. Tenho certeza que vocês vão gostar dos conteúdos que eu vou colocar, tá certo? Nada de discussão, não. Não vou discutir, não vou debater, não vou nada. Eu trago alguma coisa que nem eu, nós estamos para voltar aos cultos presenciais. Creio eu que o mês que vem os cultos já estão voltando. Vamos ver, vamos esperar os acontecimentos aí, que Deus com certeza vai trabalhar ao nosso favor. Não vai ser igual, porque por enquanto ainda tem alguns cuidados a serem tomados, né? Algumas medidas que vão ser modificadas, a gente tem que respeitar por causa dessa pandemia. Mas eu tenho certeza que vocês entenderam o que eu estou falando nesse vídeo. E olha, tem muita coisa boa vindo por aí. Não estou bravo não, tá bom? Deus abençoe a todos. Continuem servindo a Deus de um puro e sincero coração. O que tem que valer na nossa vida é o louvor para Deus. Louvor que sai da nossa boca para Deus. Isso que conta. Vale debater assunto, ministério, CCB, levantar muita polêmica, as coisas. Infelizmente, tem muitos canais que estão mudando o seu conceito por causa dos próprios comentários. Eu não vou ser direcionado por comentários, não. Porque se eu for levantar assuntos que me pedem nos comentários, eu estou enrolado. Eu não quero me enrolar, não. Tá bom? Porque eu já estou cheio de problemas. Eu não quero adquirir mais problemas para a minha vida. Deus abençoe a todos de coração e continue a nossa programação. Paz de Deus. Glória ao Filho de Deus. Santo, santo, santo. Que a paz de Deus, comunhão do seu Espírito Santo, a sua palavra permaneça dentro dos nossos corações. Amém.